Fala, meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori, ok? 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 É o seguinte, estamos voltando fazendo os vídeos coisados aqui do programa, do novas coisas do canal, certo? E eu quero pedir para vocês coisar, para vocês ajudar eu, para vocês ver os vídeos, para vocês deixar os likes, para vocês coisar, você está vendo esse vídeo pela primeira vez? Você já deixa aí com o like embaixo, você já se inscreve também, você comenta, deixa deslike, fala o que você quiser, eu estou aqui para fazer vídeo e para vocês interagirem com nós, ok? Então é o seguinte, estamos voltando, deixa eu passar aqui uma coisa, eu não passei isso hoje, está tudo melado, mas beleza, vou ficar com o beijo brilhante. Negrão, pessoa que é coisa que nem eu assim, coisa descendente, tem que nem passar coisa no beijo, porque se trincar o beijo desse tamanho, você está complicado. Mas é o seguinte, estamos de volta, vamos fazer um vídeo por semana, está certo? Ok? E agora nossos vídeos vai ser assim, eu vou fazer vlog, eu vou fazer motovlog, eu vou fazer esses vídeos, eu vou trazer o Rorina Ugly, eu vou trazer o Tio Tubira, eu não sei se eu vou trazer os bonecos, tá? Eu vou trazer o meu compadre Bastião Jurubeba, ele tem umas ideias boas também, e vou trazer para vocês o meu amigo coaching desmotivacional, o Jericó, o Jericó não, o Jerico, se eu chamar de Jericó ele vai pegar comigo, o Jerico, tá certo? Mas não, vamos fazer esses vídeos, vamos coisar. Hoje eu só queria falar uma coisa antes de encerrar o vídeo, esse vídeo é curto, tá? Eu vou fazer uns vídeos curtos, porque vocês não aguentam vídeo grande. E se der também, qualquer dia nós fazemos umas lives na rádio, tá certo? Tá certo? Ok? 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 Então é o seguinte, eu estava fazendo outro dia lá no meu trabalho, um serviço no Zoom, você já ouviu falar do Zoom? O Zoom é esse negócio de reunião aí que ficou bom na pandemia. Na pandemia aí tudo coisou, baixou pra caramba, aí criou outros negócios e tal, coisado. Mas você sabia que o Zoom não tem Zoom? O Zoom não tem Zoom. Se você põe a câmera no Zoom, vamos supor, porque eu não posso mexer muito, porque tem guarda-roupa, tem cama, tem uns negócios que se aparecer as coisas que não é pra aparecer, minha mãe vai coisar. Eu pus umas luzes diferentes assim, vocês vão ver umas luzes coisadas, mas é tipo uns papéis só pra dizer que tá iluminado. Ai, caramba! Mas ó, você põe a câmera aqui no Zoom e você precisa, tipo, trazer ela pra cortar um negócio, não dá pra fazer. O Zoom não faz isso, você já tem que pôr a câmera na posição. Se eu quero a carona na tela, eu tenho que fazer assim. Se eu quero a cara coisada, eu tenho que voltar aqui. Mas o Zoom não deixa fazer essas coisas, tá certo? Então eu só queria falar pra vocês que o Zoom não tem Zoom, mas enfim, estamos voltando, estamos coisando. Quero mandar alô aí pra vocês que continuam mesmo assim visitando e falando que Ô, você volta, faz uns vídeos coisados, não sei o quê. Estamos de volta, ok? 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 E aí